Por que a gente não salva alguma coisa? Entendi, vamos filmar o Saroni capturando uma anacônia. Você tá ficando louco? Se eu tô ficando louco... Não, eu não tô ficando louco. Aliás, eu tô totalmente lúcido agora. Eu acho que vocês é que devem abrir os olhos. Oh, espera aí. Então mudou tudo. Em vez de levar o Keio pro hospital, a gente vai pegar uma maldita cobra. Não cê sabe onde você está? Você está no meio da selva. Tá legal? O que vocês fazem é só recusar e criticar. Mas lembre-se, vocês não têm a mínima ideia de onde estamos agora. E eu também não. Tá bom? Mas eu garanto a vocês que esse cara, esse cara... O Paul conhece aqui. E se o ajudamos a pegar a cobra aí, ele nos ajuda a dar o fora daqui com vida. E isso, amigos, não é loucura. Isso é puro bom senso. Poxa, Kelly. Você... você não é assim. Amor, o que ele fez com você... Para, tá legal? Para. Imagine a grana que isso vale. Imagina, capturar uma coisa como essa e filmar pela primeira vez. Seria demais. Vamos ser francos. O que mais podemos fazer? Eu sei o que eu vou fazer. Eu vou jogar dois cafajestes dentro do rio agora. É, eu acho que não. Eu não queria que fosse assim, pessoal. Vamos lá, Westridge. Sim, está bem. Corもの... Basta alguma coisa. Saia alguém com o Bolt? Você ia Colin. Tão de forma a duas Survey.